Ótima bola do Matheus Pereira, entregou para Barreal, Barreal para Matheus Pereira, olha ali, o passe do Matheus Pereira ali, animal, pra isso dominou o Verão, penetrando o Guilherme, é só marcar o Verão, bateu na trame, olha o chute, bateu, aaaaaaah! Cruzeiro! 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 Cabuloso! Cruzeiro! Cabuloso! Verão é ele mesmo, depois de ter metido um balaço na trave, ela sobrou pro Willian, chutou, a bola voltou pro Verão, ele desviou, mandou a bola pro fundo das redes, fazendo a alegria dessa China Azul, que explode aqui na Independência. Cruzeirão Nabuloso na frente Matheus Lançamento Matheus Pereira Lançou no peito Matheus Pereira O corte vai fazer Matheus Pereira Cruzeirão Gol Cruzeirão Cabuloso Matheus Pereira É demais É demais O melhor jogador Do campeonato brasileiro Animal Esse Matheus Pereira Numa jogada rápida Do Vitinho Ele viu Que jogada Do garoto Da base Que cruzamento Na gregera Matheus Pereira Dominou Livrou-se da marcação Centralizou Meteu Porrete Meteu Porrete Cruzeirão Nabuloso 2 a 0 Levantamento Na grande área Cássio chegou Gol Do Red Bull Uma bola repatida Cássio defendeu Ele Sobrou Defendeu E aí a bola sobrou No pé Do jogador Do Bragantino Que diminuiu Fazendo O gol do Bragantino Dois Para o Cruzeiro Um para o Bragantino Do Bragantino Obrigado.